Música Um sonho vindo na passarela Vestido lindo, original Luchado, sexy, última moda Tem um olhar que é puro cristal Manequim Teu sorriso é o colar de marmim Vou te seguindo Manequim Que nem dá bola pra mim Manequim Mil carinhas Com o queixo na mão Apaixonando Manequim Você me deixa na mão Você desfila pelo meu corpo Um giro eu juro vou te roubar Mas os teus olhos Manequim Manequim Querer te roubar E tem nossa alma e treineiro Separar Manequim Manequim Meu sorriso é o colar de marmim Manequim Vou te seguindo Manequim Manequim Que nem dá bola pra mim Manequim 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 Meu sorriso é o colar de marmim Manequim Manequim Que nem dá bola pra mim Manequim Manequim Meu sorriso é o colar de marmim Manequim Meu sorriso é o colar de marmim Manequim 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 Meu parinha sou o bicho da mão Manequim 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 Manequim